Pira, do Ipiranga, mais espada Deitou Boa noite, cara Boa noite, cara Fecha a porta De novo Vamos ver Embaixo, em cima Fica em pé, você Conta, vigilante Vai Bom dia, senhoras Emergência Bora, olhou, olhou, vamos, vamos Checa Hoje, faz o que? Aqui já era Tá bom, vamos pra cima Emergência Vai De um povo herói do prato Returbante Obrigado.